O risco para chegar ao local é grande. Mas nada que impeça os moradores da Zona Leste de frequentar a bola do produtor para realizar atividades físicas. As atividades a céu aberto atraem todos os tipos de gente. Na bola é possível encontrar praticantes de futebol, vôlei, musculação, corrida e até dança. Para o estudante Nadson Andrade, a maioria das pessoas escolhe a rotatória por falta de opção de áreas de lazer nos bairros. No bairro que a gente mora não tem uma praça, não tem nada. Já a vendedora Rafaela Barbosa disse que até frequenta a academia, mas sempre que pode, faz seus exercícios na bola do produtor. Uma coisa legal de fazer, porque a academia só é peso, musculação aqui não. A gente está andando ao ar livre, né? É sempre bom pegar um ar fresco. Mãe de um garoto de sete anos, já a Seara de Souza fica atenta para que o filho não corra para a rua. Eu fico todo tempo olhando ele, né? Eu não deixo ele para a rua. E nem também não deixo a bola cair para a rua. Apesar do trânsito complicado e do barulho dos carros, a bola se torna um grande atrativo de todas as noites. A bola do produtor, que fica entre a Avenida Altaz Mirim e a Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, passou por uma grande reforma antes de ser entregue no começo de 2011.